Sexto ano, na nossa última aula, nós estávamos corrigindo os exercícios relacionados à porcentagem. Então, agora nós vamos continuar essa correção de exercícios. Nosso próximo exercício é na página 206, número 18. Sexto ano, João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500,00 e que o valor total à prazo é 15% maior que o valor à vista, responda. Quanto João vai pagar no total? Bom, nós sabemos aqui que vai haver um acréscimo de 15%. 15% de um valor que é R$ 1.500. Com 15%, a primeira coisa que você vai fazer é transformar em uma fração. Vai ficar 15 sobre 100 e nós vamos multiplicar por R$ 1.500. Para facilitar, eu cancelei dois zeros do 100 com dois zeros do R$ 1.500. Ficou 15 dividido por 1, 15, vezes 15, R$ 225. Bom, se vai haver um acréscimo, então eu vou somar R$ 1.500 mais R$ 225. Coloca 0 mais 5, 5, 0 mais 2, 2, 5 mais 2, 7 e repete o 1. Ou seja, ele pagará R$ 1.725 no total. Nosso próximo exercício é o exercício 22. Cleito recebe um salário bruto de R$ 3.300,00. 10% desse valor é descontado para o INSS e 4% é descontado para o Imposto de Renda. Bom, ele tem dois descontos, um de 10% e outro de 4%. Então, o resultado é que nós temos um desconto de 14% de um valor de R$ 3.300,00. Na letra A, ele quer saber qual o salário líquido, isto é, já retirado o desconto que Cleito recebe. Quanto é o valor em dinheiro desse desconto? 14% vai ficar 14 sobre 100, multiplicado por R$ 3.600. Cancelei dois zeros do R$ 3.600 e dois zeros do 100. Nós ficamos com 14 dividido por 1, 14, vezes 33, 462. Ou seja, se ele recebia R$ 3.300,00 e nós vamos retirar dele R$ 4.462,00, vai ficar quanto? Zero não tira, não subtrai dois. Então, eu vou pegar o emprestado do próximo. Mas também não tem nada, eu vou para o 3. Tiro o emprestado do 3 e empresto para o primeiro zero. Ele vai ficar com 10 e vai emprestar um para o próximo zero, ele vai ficar com 9. 10 menos 2 é 8, 9 menos 6 é 3, 2 não subtrai 4, então eu vou pegar o emprestado do 3. 12 menos 4, 8, e o 3 agora tirou 1, ficou 2. Logo, o salário dele é R$ 2.838,00. Na letra B, ele diz, desse salário líquido, Cleito retira 5% e dá o seu filho a epaminônomos de mesada. Qual o valor que a epaminônomos recebe de mesada? Ele vai receber 5% do valor 2.838. Vou escrever 5%, aliás, na forma de fração, 5 sobre 100, e multiplicar por 2.838. Eu optei por fazer a divisão primeiro, dividir o 5 por 100, vai ser 0,05, e ao multiplicar por 2.838, eu encontrei R$ 141,90. Esse é o valor da mesada. Próximo exercício, letra C. Dona Luciene, esposa do Cleito, informou a ele que esse mês as despesas com alimentação, limpeza e vestuário da família ficaram em torno de R$ 1.048,44. A quanto corresponde do salário líquido esse valor? Bom, quando eu quero uma porcentagem, eu vou pegar um valor que eu quero, dividir pelo total que nós tínhamos e calcular a porcentagem. Ela disse que o desconto, que o valor que eles vão ter que pagar é R$ 1.048,44. Eu vou dividir pelo salário que ele tem. Aqui, eu tenho que levar em consideração que ele já fez, ele já doou, ele já deu para o filho dele R$ 141,90. Então, eu subtraí do valor inicial que ele tinha, R$ 2.838, esse valor da mesada do filho, e ele ficou com R$ 2.796. E R$ 0,10. Ao dividir os dois valores, nós encontramos 0,3888. Observe que aqui eu tenho uma dízima periódica, o 8 ele vai repetir sempre. Então, você não precisa escrever todos os 8, você precisa escrever 3 ou 4 depois da vírgula. Como eu quero o valor em porcentagem, não em valor decimal, que é a resposta que nós encontramos, multiplica por 100 e vamos encontrar 38,8%. Esse é o valor correspondente aproximadamente daquele valor que eles gastaram. Agora, letra D, com quanto Cleito ficou do seu salário líquido? Bom, se ele recebeu R$ 3.300, retirou 14% para pagar os impostos, ele ficou com R$ 2.838. Depois, já retirou a mesada que ele dá para o filho, e já ficou R$ 2.796,10. E agora, ele vai retirar mais o valor das despesas da casa, que é R$ 1.048,44. Ele vai ficar com R$ 1.000,647,67. Nosso próximo exercício, o número 8. No dia 1 desse mês, um produto estava sendo vendido por R$ 400,00. No dia 10, esse produto sofreu uma redução de 50% no seu preço. No dia 20, ele foi reajustado com um aumento de 50%. Escolha a alternativa correta. Bom, letra A. O produto mais barato... No primeiro dia... É mais barato no primeiro dia que no segundo dia, do que no dia 20. No dia 20, o produto estava com o mesmo preço que ele estava no primeiro dia? C. O produto estava mais barato no dia 20 do que no dia primeiro? Bom, vamos ver o que o exercício fala e entender quais as opções nós temos. Ele disse que, no primeiro dia do mês, o produto custava R$ 400,00. No dia 10, ele sofreu uma redução de 50% no seu preço. Bom, eu vou ver qual é o valor que vai ser pago ali. Aqui, é 50% de R$ 400,00. Você poderia fazer todo o processo, dividir os 50% e depois multiplicar por R$ 400,00. Mas aqui você consegue resolver através do raciocínio lógico. Se é 50% e o total, o valor todo, os R$ 400,00, ela é 100%, R$ 50,00 é a metade. Qual é a metade de R$ 400,00? Então, no primeiro dia custava R$ 400,00. No décimo dia, nós temos uma redução da metade. Agora, já custa R$ 200,00. Porém, no dia 20, ele sofreu um reajuste e ele aumentou 50%. Observe que esse 50% que aumentou foi referente ao valor R$ 200,00. Nós sabemos que 50% é a metade do valor. A metade de R$ 200,00 é R$ 100,00. Então, aumentou R$ 100,00. Ele era R$ 200,00, aumentou R$ 100,00. Ele passou a ser o quê? R$ 300,00. Ou seja, no dia 1, ele custava R$ 400,00. No dia 20, ele já custava R$ 300,00. Então, a resposta correta é a letra C. O produto estava mais barato no dia 20 do que no dia 1. Próximo exercício, número 9. O nosso exercício 9, ele diz. Em um concurso com 350 candidatos inscritos, apenas 22% foram aprovados. Qual foi o número de candidatos aprovados? Bom, nós temos que calcular quanto é 22% de 350. Então, nós primeiro vamos escrever na forma de fração, 22 dividido por 100 e multiplicar por 350. Bom, observe que o 350 e o 100, eles terminam em zero. Então, você pode cancelar um zero de cada um. 22 dividido por 10 vai ser 2,2, multiplicado por 35, 77. Logo, foram 77 pessoas aprovadas. Número 10. Imagine que se você colocar R$ 10,00 na caderneta de poupança de qualquer banco, essa quantia pode aumentar em até 15% por ano depositado. Após um ano, qual seria a quantia depositada? Bom, eu sei que vai aumentar esse valor. Ele vai aumentar em 15% em relação ao meu depósito de R$ 10,00. Então, eu vou escrever esse 15 sobre 100 e multiplicar por 10, porque aí eu vou saber o valor em dinheiro que corresponde. Lembra que você sempre vai transformar um número decimal em uma fração. Quando você fizer esse processo, se houver números terminados em zero, no numerador e no denominador, você pode cancelar. Isso vai facilitar os cálculos. Aqui, eu cancelei um zero do 10 com um zero do 100. E nós ficamos com 15 vezes 1, 15, dividido por 10, 1,5. Bom, se a pessoa depositou R$ 10,00, no final do ano, ela vai ter que pegar esses R$ 10,00 de volta. Agora, nós sabemos que esse acréscimo de 15% corresponde a R$ 1,50. Então, ela vai pegar R$ 11,50. Somamos o dinheiro que ela depositou, mais o acréscimo. Nosso próximo exercício, número 11. Na compra de um vestido, obtive um desconto de 12%, o que corresponde a R$ 6,00, que valor que eu paguei pelo vestido? Bom, eu não sei qual é o valor do vestido, ou seja, eu não sei qual é o valor total. O que eu sei é que 12% desse valor que eu não sei é igual a R$ 6,00. Mas, na matemática, quando tem um valor que você não sabe qual é, o valor desconhecido, o que você faz é escrever uma letra. Então, aqui, como eu não sabia qual era o valor do vestido, eu escrevi que 12% de X é igual a 6. E eu continuei. 12%, eu escrevi na forma decimal, 12 sobre 100, vezes o X, que é aquele valor que a gente não sabe qual é, mas é o preço do vestido, é igual a 100. Bom, o que eu sei aqui é que eu preciso analisar as opções que nós temos nesses valores. E eu tenho que fazer o caminho inverso do que nós temos aqui. Suponha que você tem um número que você não sabe qual é, mas você sabe que somando ele com 5, a resposta é 12. Então, esse número é 7. Observe que eu peguei a resposta 12, subtraí de 5 e encontrei o valor 7. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos pensar ao contrário das operações matemáticas que temos. Nós sabemos que o resultado é 6. E nós sabemos que o 100, já que ele está no denominador, ele é uma divisão. Então, eu vou pensar ao contrário. 6 vezes 100 é 600. Bom, o 12, ele está no numerador. Então, ele seria uma multiplicação do valor que nós gostaríamos. Ele estaria multiplicando com o X se nós tivéssemos um número para ele. Como ele não está fazendo isso, porque não tem valor para o X, 6, eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar o resultado que nós temos, 600, e dividir por 12. Encontramos 50. Ou seja, se você pegar 12, multiplicar por 50 e dividir por 100, você vai encontrar 6. Então, esse é o preço do vestido. Esse exercício, ele tem outras formas de ser resolvido e chegar na mesma resposta. Próximo exercício, número 13. Observe o gráfico que é utilizado na comunicação. Vemos que, em cada ano, aumenta o número de linhas de telefones celulares no Brasil. Aproximadamente, qual o percentual do aumento do número de celulares no ano de 2008 em relação ao ano de 2005? Então, é só você olhar na tabela. Você vai ver que aqui nós temos 2005, 86,2% e 2008, 150,6%. As opções que nós temos, 73%, 75%, 74%, 72% e 76%. Eu quero a razão aqui entre a diferença desses valores. Então, eu vou pegar o valor de 2008, 150,6%, menos 2005, 86,2%. Pessoal, diferença é o resultado que nós temos quando subtraímos dois números. Quando você está subtraindo número com vírgula, é preciso que os dois fiquem uma vírgula um embaixo do outro. 6 menos 2, 4. Vírgula embaixo de vírgula. Depois, nós continuamos. 0 menos 6, não tem como, porque esse número é menor. Então, eu vou até o 5, pego o emprestado e fico com 10. 10 menos 6 é 4. Como eu tirei um dos 5, ele ficou com 4. Pego o emprestado. 14 menos 8, 6. Então, eu tenho 64,4. Bom, como ele quer aqui aproximadamente o valor percentual, então, eu vou pegar a diferença desses dois valores, 64,4, e dividir por 86,2, que é o valor que nós iniciamos ali. Ao fazer a divisão desses dois números, eu encontro 0,74. Observe que a resposta que você encontrou, ela está na forma decimal. Como nós queremos a forma percentual, ou seja, na forma que nós temos por cento, basta você multiplicar por 100 e vamos encontrar 74%. Resposta certa, letra C. Pessoal, então, nós concluímos agora a correção da nossa atividade 1. Então, vamos lá.